Bem-vindos ao albergue! Eu sou Edilane, eu sou Camide, e esse albergue no teatro, e hoje vamos falar sobre a peça pra você lembrar de mim. Gente, temos uma vitória aqui, dois fins de semana seguidos indo em teatro presencial, yes! Tem um lado positivo, significa que as coisas estão um pouco mais sob controle, né? Infelizmente, a pandemia ainda está em seu auge, não está tudo controlado, mas pelo menos algumas coisas estão conseguindo abrir com segurança, com distanciamento, com os protocolos e tudo mais. Então, segunda semana seguida, e isso é uma vitória muito importante pra gente. Gente, lembra que a gente foi assistir a peça Clô? Pois bem, vai deixar o card aqui pra vocês verem o comentário. O ator que interpreta o Clô também faz essa peça, e o legal de ver a transformação dele de Clô pra agora, né? Claro, ele é ator, ele é maravilhoso, a gente já sabia disso, mas a ponto de que a gente, no cartaz mesmo, a gente ficou, tipo, olhando assim e falando Nossa, é ele mesmo? Tipo, que diferente, né? Eu fui assistir a peça sem saber do que se tratava, porque eu geralmente prefiro ir assistir peças assim. A peça já começa com clima um pouco mais pro emotivo. Ela já nos situa e nos ambienta dessa forma, nos trazer para o emocional, e ela não deixa desejar disso. Então, ela começa de uma forma, apresentando os dois personagens ali, a intimidade do pai e da filha, que eles realmente, eles têm uma relação muito próxima, e aparentemente muito de carinho e de amor. Então, a gente já começa a peça sendo apresentado a esse tipo de relacionamento. Na peça, o cenário, ele é bem chuto, mas ele conta com o telão ao fundo, que tem várias palavras. O telão é como se fosse um casta-palavras, ele é cheinho de palavras, e o Hélio, que é o personagem do Eduardo, está olhando para essas palavras. Em seguida, começa a interação dele com a Karina Sakeli, que é a filha dele, e começa a ser intercalado os períodos dele já doente, com Alzheimer, e os períodos dele pré-Alzheimer. A interpretação é bastante fluida, porque a gente começa vendo que ele começa a ter uns lapsos de memória, começa, de repente, a ter um pouco mais de agressividade, e aí, em seguida, vai para uma coisa mais limitada mesmo, um jeito de andar mais devagarzinho, um jeito de falar mais complicado. Então, essa parte aí já é demonstrada o tempo todo na peça. O interessante dessa peça é que ela, em nenhum momento, ela quer ensinar o que é o Alzheimer. Ele tem o intuito de mostrar as dificuldades do Alzheimer. No caso dessa peça, por exemplo, o Hélio era um jornalista muito renomado. De uma hora para outra, ele se transforma em uma pessoa que ele não se reconhece, e ninguém reconhece mais ele, porque as características vão sumindo. E é muito interessante isso, porque o Alzheimer é uma doença que não tem cura, não tem como você prevenir, e é bem doído ver todo esse processo. É isso que acontece na peça. Essa relação de pai e filho é uma relação de pai e filha muito amoroso. Os dois tinham um carinho muito grande um pelo outro. E mesmo com esse carinho muito grande, tem momentos que ela se estressa. Ela fala, não aguento mais. O cuidador, a pessoa que está ali do lado, seja o parente ou não, é desgastante e é de extrema importância. Em certo momento, ela começa a relatar como que funcionava a vida deles antes da doença, a vida deles na adolescência dela, porque ela perdeu a mãe cedo. Então, era uma relação, sim, eles eram uma dupla dinâmica. Um ajudava o outro, um tentava entender o outro. E aí, ela relata esse momento de menstruação dela, que ela até fala, é um momento muito feminino. E que ela não sabia o que estava acontecendo. E ele é muito compreensivo. E ele é muito carinhoso com ela. E ele mesmo ensina ela a colocar o absorvente na calcinha. E fica meio torto. E tem toda essa relação, assim, que é muito divertida, mas que você consegue ver a veracidade, porque, claramente, aquilo poderia ter acontecido na vida real. Um pai que tem essa dedicação à sua filha, ele buscaria conhecimento e buscaria tornar aquele momento o menos traumático possível. E é o que ele faz. E, apesar de ser cômico, a gente consegue ver a veracidade. É uma parte bem divertida mesmo da peça. E dá o alívio mesmo de toda a situação dramática e tensa que está acontecendo ali. E o mais legal dessa transformação que acontece, e eu acho que nessa cena fica ainda mais evidente, é a transformação dele. Que quando ele está com Alzheimer, ele está bem debilitado, conforme a Lidy disse. E quando ele está na parte da juventude da filha, ele está bem ativo e muda totalmente. O semblante muda, o corpo muda, tudo muda. E, normalmente, a gente vê essas mudanças com base em maquiagem e acessórios. E, não, essa mudança é totalmente do corpo, do físico. A impressão que dá, até mesmo, é que ele rejuvenesce. Ele parece estar bem caqueticozinho, assim, e daqui a pouco está outra pessoa, jovem de novo. O telão, ele continua sendo cenário-personagem. Porque, conforme o Alzheimer vai aumentando sua intensidade, as palavras contidas naquele caça-palavras vão sumindo. Então, já no meio da peça, metade das palavras se foram. Já lá para o final da peça, esse telão que eu falei para vocês, ele deixa duas palavras em evidência, que é Bruna, que é o nome da filha, e lembrar. E, em seguida, só fica a palavra lembrar. E eu acho legal a gente evidenciar isso, porque pode passar despercebido para algumas pessoas. Então, se você for assistir, note que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo de acontecer. E o telão não está lá à toa. Ele é metafórico e ele conversa bastante com o momento em que o Hélio está vivendo. Eu tenho uma parte da peça que ele está só fora da crise do Alzheimer. Ele já está com Alzheimer, diagnosticado, e ele sabe que ele tem o Alzheimer. E ele tem uma conversa com a filha, que é muito bonita. E tem vários momentos muito tocantes nessa peça. Que ele pega e fala assim, Filha, se eu esquecer, se eu repetir a mesma história, você não me dá bronca. Você deixa eu falar. Deixa eu falar tudo de novo. Me ouve. Eu acho isso... Não só no Alzheimer, como os nossos avós têm esse hábito de ficar repetindo as mesmas histórias, né? A gente vai visitar os nossos avós e eles contam as mesmas histórias. E ouve, gente, sabe? Só ouve. Não fica criticando porque... Ah, já ouvi isso. Ah, você já sei. Sabe? Só ouve. Eles só querem ser ouvidos. É tão raro os momentos deles de conversa. Infelizmente, eles são, às vezes, tão deixados de lado. Então, ficou uma mensagem muito bonita. Toda peça tem uma mensagem muito bonita. É. A peça é bastante emocionante. E como a Neném falou, ela me remeteu várias vezes ao meu avô mesmo. Nesse momento em que a Neném acabou de mencionar sobre repetir as histórias. Quando o meu avô contava as histórias dele, ele contava tudo e a gente falava como nunca tivesse ouvido antes. Tinha até algumas piadas, né? Algumas charadas que ele fazia. Tipo, tinha três passarinhos no galho e três atiradores. Cada um atirou um. Quantos acertou? E a gente sabia que só era um. Porque os outros dois voaram, né? E aí a gente ficava... Ai, não sei, velho. Quantos? Aí ele pensa, pensa. Aí a gente ficava... Ai, não sei. E aí ele falava, ou só. Ou a gente errava de propósito pra ele corrigir a gente. É coisa assim. Eu acho que a gente teve um privilégio grande de ter nosso avô durante esse período com a gente. E se você ainda tem o privilégio de ter seus avós, que você ouça eles. Porque por mais que não tenha Alzheimer, ou por mais que não tenha nenhuma doença limitante mesmo, eles já viveram tanto que eles não estão pedindo muito pra gente. Eles só estão pedindo que os ouça. E eu acho que é uma mensagem muito bacana que a peça deixa. É positiva. Porque você ainda tem tempo de curtir os seus idosos. Você ainda tem tempo de dar amor aos seus idosos. As pessoas que te rodeiam, sejam parentes ou não. É uma mensagem muito sublime e muito bonita mesmo de ser compartilhada. Eu fui assistir a peça sem saber do que se tratava. E ela me arrematou. Do começo ao fim. Não teve um momento em que ralentou. Ficou o tempo todo, muito apesar de ser uma peça dramática, ela não tem esse momento de baixa. Ela segue um crescente de emoção e ela nos arrebanha mesmo. Ela nos arremata de uma forma que a gente fica querendo saber o que vai acontecer e a gente se sente com uma empatia. Ora pelo pai, ora pela filha, muitas vezes pelos dois ao mesmo tempo que a gente consegue se colocar no lugar deles. Então eu achei uma peça necessária. Eu também gostei muito da peça. Eu achei até que deveria ter mais tempo. Porque quando acabou eu fiquei falando Puxa, acabou já, gente. Mas que coisa, né? Queria mais. E é uma história que a gente não está acostumado a ouvir, né? Sobre uma doença e de uma forma tão poética, de uma forma tão linda. O cenário que trouxe toda essa linguagem nova aí para a peça que incrementou tão inteligentemente. A cenografia e a direção foi feita pelo Elias Adriado. Então, parabéns. Você foi incrível. Obrigada por ter feito essa peça de uma forma tão leve. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. Gente, a gente está em tudo que é canto. Então segue a gente geral. E como a gente sempre diz por aqui, vá ao teatro! Tchau! 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 Tchau!